Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo eu vim aqui desejar para vocês um excelente ano, que seja um ano repleto de realizações, que seja um ano maravilhoso, incrível, abençoado, que você consiga colocar em prática todas as suas metas, os teus objetivos, que seja um ano produtivo, com muita prosperidade e com muita abundância. Uma das minhas metas projetas desse ano é estar mais presente aqui no canal, mais ativa, trazendo mais conteúdo para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar. Esse ano também vou trazer muito dos meus trabalhos aqui, por isso que eu separei o canal em duas partes, que é o vlog, que é a minha vida mais pessoal, algo mais íntimo, e o meu my job, é os meus serviços, os meus projetos, o meu lado mais profissional, né? Enfim, gente, mas o foco do vídeo é trazer para vocês mesmo uma mensagem de ano novo. Se você ainda não fez a tua lista de metas objetivos, eu diria para você fazer algo muito importante para a gente estar visualizando e mentalizando aquilo que a gente quer. Esse ano eu creio que vai ser um ano de colheita, de muito trabalho. Estou com uma expectativa muito boa, com pensamentos bem positivos, otimistas, e gostaria de passar isso para vocês, essa energia de empolgação. Então, é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo.